Olá amigos do canal, localizada no extremo leste de Sergipe, a pacata localidade de Saramem, no município de Brejo Grande, desponta como um verdadeiro tesouro escondido para os amantes da natureza e da tranquilidade. Situada exatamente na foz do rio São Francisco, esta região oferece um cenário único, onde o rio encontra o mar, criando uma paisagem de rara beleza e importância ambiental. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! A visita a Saramem é uma experiência imersiva em um ambiente onde o tempo parece ter parado. As águas calmas do velho Chico se misturam ao azul do Atlântico, proporcionando um espetáculo natural que encanta visitantes de todas as idades. A biodiversidade local é um dos principais atrativos com a presença de manguezais, dunas e uma rica fauna que inclui diversas espécies de aves e peixes. Essa área de transição entre o rio e o mar é vital para a reprodução de várias espécies, tornando Saramem um local de grande interesse para ecoturistas e pesquisadores. Juntos exploramos o litoral, descobrindo o Brasil, nossa paixão. Pelos mares vamos navegar, explorando praias no vasto mar. Entre o sol e a brisa nos guiar, cada onda um novo lugar. Tchau! Tchau! A travessia da Foz do Rio São Francisco, tanto pelo lado Sergipano quanto pelo lado Alagoano, é um dos passeios mais procurados por quem visita a região. Do lado de Alagoas, o município de Pia Sabuçu se destaca como ponto de partida para explorar a outra margem da Foz. Aqui, a natureza exuberante se faz presente de forma ainda mais intensa, com extensas áreas de manguezais e lagoas que oferecem refúgio para inúmeras espécies de aves migratórias. As dunas móveis esculpidas pelo vento criam um cenário dinâmico e fascinante, ideal para quem busca aventura e contato direto com a natureza. Nem só de belezas naturais vive esta região. A história também marca presença na Foz do São Francisco, especialmente através de um farol que por muitos anos guiou embarcações na entrada do rio. Hoje, o farol encontra-se em uma situação crítica, tendo sido engolido pelo avanço implacável do mar, junto com toda a comunidade urbana do Cabeço. O que resta dele é um símbolo melancólico mais poderoso da luta constante entre o homem e as forças da natureza. Este farol, que outrora representava segurança e orientação para os navegantes, agora é uma lembrança tangível dos impactos das mudanças climáticas e da erosão costeira, que ameaça não apenas construções, mas todo o ecossistema da região. Música 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 Visitar Saramem é também uma oportunidade de vivenciar a cultura local, profundamente marcada pela relação com o rio e com o mar. Os pescadores da localidade, com suas embarcações tradicionais, ainda utilizam técnicas passadas de geração em geração, para capturar o pescado que sustenta muitas famílias. O modo de vida simples e a hospitalidade dos moradores, fazem da visita uma experiência acolhedora e autêntica. Música 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 Para quem deseja conhecer a localidade de Saramem e os seus arredores, o ideal é planejar a visita com antecedentes, levando em conta as marés e o clima da região, que podem influenciar diretamente as atividades turísticas. As pousadas e hotéis na região, oferecem desde acomodações mais simples, até opções mais confortáveis, garantindo uma estadia agradável em meio à natureza. Música 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 Se inscreva no canal 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 Mostrando a dedicação da equipe em cada passo da jornada Você pode apoiar a Expedição Brasil de frente para o mar de várias maneiras Divulgue o canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto